Oi minhas lindezas, tá meio escuro né, mas é que eu nem liguei a ring light hoje, é porque hoje é mais um vlog mesmo, uma que fala e eu tô aqui colocando umas makes porque hoje é um evento muito especial pra um amigo meu, é uma honra ele me convidou pra acompanhar ele em todo esse processo, ele vai ser mister aqui da nossa cidade, mister tubarão daqui a pouco ele chega aqui e a gente tá tomando todos os cuidados pra ninguém contrair o corona e tudo mais a gente tá se cuidando aqui e daqui a pouco ele chega pra eu também fazer uma make aqui nele e pra gente ir pra esse evento mas ele vai contar certinho pra vocês o que é que a gente vai fazer hoje, que é o início do processo então já deixa o seu like aí porque esse é um vlogão do meu sábado, tá? Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e não se esqueça de ativar o sininho pra sempre saber quando tem vídeo novo, bora lá! Gente, já estou aqui com o Lucas, o Lucas está dirigindo de máscara, super, estamos super se cuidando e Lucas, conta um pouquinho o que a gente vai fazer hoje Então galera, hoje eu vou ser aclamado oficialmente mister tubarão, né? É uma parte de um concurso, de uma franquia que é a SEB, concurso estadual de beleza então eu vou ser mister tubarão SEB 2020 e nesse evento é onde eu vou receber a minha faixa e oficialmente vou ser o mister tubarão 2020 Olha gente, que chique, que honra pra mim estar aqui quando ele veio falar comigo pra me convidar pra acompanhar esse processo com ele Gente, eu fiquei tão feliz e hoje pra começar, pra começar todo esse processo dele eu vou estar lá e vou vlogar tudo pra vocês então fiquem até o final pra acompanhar tudinho que eu vou mostrar aqui Ele tem o sonho de ser enfermeiro, formado, e aí fazendo bem a todos Então, amigo, como é que você tá se sentindo sendo mister agora? Então, agora oficialmente, né, sou o mister tubarão Veio a minha faixa, gente, olha que faixa linda Olha gente, é muito linda essa faixa, gente, vocês não tem noção depois eu vou dar um close bem lindo nela pra vocês verem de pertinho Então, gente, é uma gratidão tremenda ser mister dessa cidade uma cidade que eu amo muito, onde, né, não sou natural daqui mas a minha boa parte da minha vida é aqui, nessa cidade onde conheci meus amigos, inclusive a Laura, né, na faculdade Isso aí! E conto com vocês, gente conto muito com vocês, a presença de vocês me seguem lá no Instagram também, né? Vou deixar tudo aqui pra vocês seguirem Tá, gente, e me acompanhem aí tô contando com vocês, com a ajuda de vocês Bora o Mister Santa Catarina, né? Bora o Mister Santa Catarina E estaremos lá Essa faixa, se não é a coisa mais linda deste mundo inteirinho Eu estou apaixonada nesta Aqui é a logo da nossa franquia SEB, concurso estadual de beleza Miss e Mister Santa Catarina Linda Toda cheia de detalhes, vocês estão vendo? Arrasou Pô, eu tava tão emocionada com a faixa, com essa conquista do Lucas Que eu fui editar o vídeo agora E eu vi que eu não gravei o final, né? Me despedindo de vocês Então, eu vou me despedir aqui agora, né? Nesse vídeo pra fechar E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Eu só queria mostrar um pouquinho Desse dia, desse evento Em que eu fui lá Parabenizar e participar desse momento muito especial pra ele Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo Se inscrever no canal, se você não é inscrito E também, sigam o Lucas lá no Instagram Já deixei pra vocês o arroba dele aqui Pra gente apoiar o trabalho dele E apoiar esse momento tão especial pra ele Então, vamos lá, sigam ele E bora, vamos torcer e vamos apoiar ele Nessa nova etapa Indo rumo ao Mr. Santa Catarina Então é isso, um super beijo E até o próximo vídeo